Logo na entrada, a lembrança da juventude santa de Carlo Acutis. Dentro da comunidade Obra de Maria, na região metropolitana do Recife, uma tarde de louvor, inspirada na vida do Beato, que morreu aos 15 anos de idade e que será canonizado após 18 anos de sua morte. Fieis têm ido até a matriz da paróquia São João Paulo II, que fica na comunidade, para participar de missas e venerar uma relíquia de primeiro grau doada pela mãe de Carlo Acutis. São fios de cabelo do Beato colocados num relicário ao lado de uma pequena imagem, feita como normalmente o jovem se vestia, de mochila e calça jeans. É uma alegria imensa para nós, como comunidade Obra de Maria, como igreja, recebermos das mãos da mãe do Beato Carlo Acutis a relíquia de primeiro grau. E hoje está aqui conosco este santo que tem muito a ensinar aos jovens de hoje pela sua busca do Senhor. Os que foram ao encontro da relíquia participaram de um momento especial de oração e puderam rezar o Terço Mariano em línguas diferentes, já que a obra de Maria evangeliza também fora do Brasil. Carlos Acutis nasceu em 1991 na Inglaterra e passou a vida evangelizando e divulgando os milagres eucarísticos. Morreu na Itália em 2006. Foi beatificado em 2020 após a cura milagrosa de uma criança brasileira ao tocar uma relíquia como é que está exposta na comunidade Obra de Maria. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar.